E aí man! Aqui é o Otavlis, e bora fazer o guia da Witch então se você ainda não viu o primeiro guia, o guia do PVP, vê lá porque é muito importante pra você saber o que eu vou falar aqui sobre algumas skills da Witch Bom, primeiro de tudo pra quem ainda tá em dúvida qual skill pegar você vai pegar todas da Awakening, tirando a Lergasa que é uma skill merda, você vai pegar todas, todas elas são importantíssimas Então se você ainda não tá level 60, guarda ponto pra quando você upar você conseguir colocar todas as skills da Awakening, se você não tiver aquele livrinho que reseta ainda que você ganha 1 quando você vai virar na 1 E depois se sobrar ponto, quando sobrar ponto, você colocar todas da Awakening, você vai seguir essa ordem que eu vou falar aqui Memória do sábio, na Awakening a gente não tem muito cash, mas ainda assim ajuda bastante na hora de você usar o Meteoro por exemplo, que é outro skill que é muito bom você ter O Meteoro você derruba todo mundo em área, é muito top Você obviamente vai ter que pegar o teleporte, no máximo O seu escudo mágico é... meu, é muito foda esse escudo mágico porque ele te dá resistência, ele te dá 35% de todas as resistências além de diminuir o seu dano em 25% Ele vai tirar toda sua mana também, então toma cuidado se você tá acostumado a não levar pode de mana porque você é mago, você cura sua mana Cara, esquece isso, porque esse skill vai derreter sua mana inteira Isso pode custar sua vida, se você não tiver mana pra, por exemplo, teleportar A magia de velocidade, ela é muito importante Ela é, na minha opinião, a mais importante que eu uso toda hora Ela tem que estar sempre no cooldown essa skill na hora que você estiver em PVP Ela é muito, muito foda Protect area, que obviamente, mano, Protect area é a melhor skill do jogo inteiro Você fica invencível e você dá essa invencibilidade pro todo mundo dos seus aliados e tudo mais, durante 8 segundos Então, tem que estar no máximo, é essencial As duas curas, obviamente, vai ajudar pra caramba Você vai curar os seus aliados e tudo mais E as passivas, as passivas são extremamente importantes Depois que você pegou tudo isso que eu falei Todas essas skills, essas que eu falei Não tem uma que é melhor que a outra Você tem que ter todas elas que eu falei, certo? A de Protect area, a cura Cada uma é excepcional em uma situação Então, assim, você tem que pegar essas que eu falei até agora Todas elas Depois que você pegar todas essas que eu falei Você pode focar em pegar Meteoro, Nevasca Que ainda assim é um combo válido Quando você usa a memória do sábio Aquele combo que a gente mais usava na pre-waking Ele continua sendo viável Obviamente, quando você está na Nevasca Você fica desprotegido Qualquer pessoa que te bater ali, você vai cair Mas a Nevasca, ela dá um debuff muito grande em geral, cara E que se você conseguir acertar uma Nevasca Num grupo de inimigos Os seus aliados vão arrebentar os caras Eles não conseguem fazer nada Eles vão perder o timing do super-armer Eles vão cair no chão E eles vão acabar morrendo Eu já ganhei vários porque eu consegui Encaixar uma Nevasca boa Inclusive na RBF Que eu até perdi a filmagem Eu queria muito ter essa filmagem Mas foi uma RBF da Guild Que eu até dei Shot Call E foi muito da hora Mas enfim, eu não tenho, perdi, whatever E aí você tem o combo do Freeze Que a Witch, ela não tem Grab Como a gente não tem Grab Como a gente vai combar o cara Não tem como combar o cara E a única opção é o Freeze É o Congelamento Então o Congelamento São as Skills Obviamente que o que você mais vai usar Vai ser o Symbol Target Mas o Inárea também é bom Então o que eu falei O que eu dei em ênfase Até agora são prioridades Bom, então bora falar sobre os combos da Witch O que a Witch tem no arsenal dela? Bom, ela tem duas Skills de Raio Que são Super Armor Então essas duas Skills que eu usei aí Para trás e F E o Shift F São Skills de Raio Que dão Super Armor Tá? Essas Skills são muito, muito, muito importantes Essa Skill Shift F É a sua Skill que mais dá dano Se você pegar level 60, obviamente Antes de 60 ela não dá nada de dano Por isso que isso é importante Ela é a sua Skill mais importante E você só pega ela forte no level 60 Por quê? Porque a Witch tem o Flow, né? Acho que todas as classes também tem o Flow Eu não conheço muito das outras classes Mas os Flows que dão o dano Então conforme você vai pegando o Flow As suas Skills vão dando improvement Que é assim, é sensacional Então a hora que você pega o Flow dela Mano, a Skill vira outra Ela vira a sua melhor Skill Que dá mais dano Se o cara tá no chão Usa o Shift F Que é ela que vai dar mais dano E ela é Super Armor, né? E já antes de começar a falar sobre as Skills Já vou colocar aí na tela Já deve estar popado aí na tela É algum lugar Que as especializações que eu uso Então você pode ver lá Que na Shift F Eu uso uma especialização que me dá defesa Me dá evasão e defesa Então essa Skill eu uso o tempo inteiro Toda hora E quando eu tiver no meio da galera É ela que eu vou usar Porque ela dá super arma E ela dá muito dano Derruba o cara e faz o cara da 4 Então essa Skill é a que eu vou usar E a gente tem mais uma Skill de Raio Que é a pra frente F A pra frente F ela vai ficar mandando Um raio lá longe É bem longe Bem longe Pega bem longe esse raio E cara Esse raio Ele dá knockdown Ele derruba o cara Então ele é muito bom Pra nocar o cara Pra iniciar um duelo Pra de longe Pra o cara tá fugindo Você teleporta e já usa ela Então pega muito longe E derruba o cara Só que quando ela tá no cooldown Ela não vai obviamente derrubar o cara Ela só vai derrubar Quando ela estiver fora do cooldown Mas você pode usar ela várias vezes E ela é boa também Se no caso você precisa O cara tá com muita pouca vida Muito pouca vida E você quer só finalizar ele Você pode usar ela várias vezes Ainda mais se você tiver com um buff Que aumenta velocidade Você usa ela rapidão Então é uma boa Skill pra finalizar também Que obviamente se o cara tiver bem pouca vida Quando essa Skill tiver no cooldown Ela não vai dar muito dano Então toma cuidado aí Pra você trocar de volta Pra arma da Awakening Se vocês ainda não sabem Essa Skill ela volta Tá? Pra frente F ela volta Se você tá na Awakening Por exemplo Tô aqui na Awakening Usando minha Skill E aí eu quero voltar rápido Eu posso usar ela Entendeu? E eu volto pra Awakening Tá? Se você não sabe como trocar De Awakening pra Pre-Awakening rápido Você ainda tá andando Porque daí ela não faz Essa animação também Essa animação lenta Que ela faz aí Pra trocar Ela fica parada um tempo Ela tá tentando mexer Ela fica lá Ele é uma... Então se você tiver andando E você trocar Você troca rapidão Você aperta C Trocando da arma da Awakening Essa daqui Que a gente O famoso rola bosta É... Não fui eu que dei esse nome Mas esse é o nome que deram pra ela Esse Skill Porque você rola o Golem aí E ela dá muito, muito, muito dano E ela é block frontal Se você ainda não sabe Você consegue redirecionar as suas Skills Tá? Então se você começou a usar aqui O cara quando ele apertou as costas Você pode apertar pro lado Que ela vai usar no outro lado Isso pra qualquer Skill Entendeu? É só você tirar o mouse E colocar Só toma cuidado Pra não clicar nas coisas na tela Que aí que nem eu aqui Acabei de clicar Pra trás e os dois botões Essa Skill aqui de longe Ela... Ela é muito boa Só que ela não é Super Armor Ela só é Super Armor Ela só é Super Armor no Flow dela Ela só é na hora Que ela dá esse estalo Pow! E aí dá o Flow Esse é o Flow Isso é Super Armor O resto não é Super Armor Então toma cuidado na hora De usar essa Skill E saiba que o cara Tem que estar no chão Ou ele tem que estar longe de você Você tem que estar ali É... Você tem que estar protegido Na hora de usar essa Skill Porque se você começar a usar ela Você pode tomar um Skill E pode cair no chão Então toma muito cuidado Na hora de usar ela Que ela pode ser a sua morte Tá? Ela só é Super Armor no Flow Na hora que ela dá o estalo de dedo Bom, dito isso Agora a gente já sabe todas as Skills Já sabe o que é Super Armor O que não é O que é Block O que não é Uma coisa que eu acho interessante dizer Que é essencial pra Witch É que a gente consegue ter 3 Super Armor Só que a gente vai precisar de tal O 100% Como não tem ninguém aqui comigo agora O 100% Eu vou mostrar aí Alguma filmagem Que eu vou colocar aí na tela Mas o 100% É... Ele é Super Armor Se você não sabe Então se você tiver 100% É... Você vai conseguir Os... Ficar... O tempo do cooldown Do teleporte Inteiro Em Super Armor Que essa é a grande É o grande desafio da Witch Tá? Porque a Witch ela não tem Tanto Super Armor Que nem um Mago Então na hora de você For numa RBF Pular lá no meio da galera Se você não conseguir Encaixar um lugar Pra você Usar seus skills de Block Sem ninguém bater nas suas costas Você provavelmente Vai cair no chão E aí você Vai morrer Então o grande desafio da Witch É você por exemplo Uma dica que eu te dou Você tá na RBF Você tem dois cantos O canto daqui E o canto esquerdo da direita Então uma dica que eu te dou Nunca teleporta pro meio da galera E usa suas skills Porque aí Você usou uma dos skills aí Acabou Você tem três segundos de teleporte E você não tem nenhuma mais Nenhuma skills de super arma Então você vai cair no chão Não tem como Então qual que é a minha dica Né? Você Se obviamente você não tiver Protecting Area e tudo mais Se você tiver Antes de ir pra cima Você obviamente vai Castar a sua Protecting Area E aí você vai pular E aí beleza Se você caiu Foda-se Você tá em Protecting Area aí Tem aí três segundos de Protecting Area Que você vai cair E depois você vai conseguir teleportar pra fora de novo Mas a minha dica é Teleporte para os cantos Porque aí se você teleportar pro canto Você pode usar seus skills de block E aí é perfeito Entendeu? Então ao invés de teleportar pro meio Teleporta pro canto Entendeu? Você aí usa Teleporta Usa seus skills aí Pode usar um block aí Você usa o block Tranquilo Ninguém vai te bater Se tá aqui Ninguém vai conseguir te pegar Entendeu? E aí você vai voltar tranquilamente Porque suas costas estão pra parede Então por isso que eu digo Nunca encurrale uma Witch Porque a Witch sendo encurralada Ninguém mata Porque o block dela é sensacional Você encurralando ela O único ruim é que a câmera buga totalmente Ela fica toda bugada Só que daí o que a Witch faz? A Witch faz aqui ó E aí ela continua assistindo a batalha de cima Só mandando as skills Entendeu? E aí ela sempre tá com o block E se ela estiver quase morrendo Ela ainda simplesmente pode apertar o Q Que ela fica blocando Pra sempre Entendeu? E é isso aí Antes de você entrar numa fight também Usa os seus buffs Que é o Magia de velocidade Escudo de magia Escudo mágico O PA se você não tiver Que é o Protecting Arc Que tá em cooldown O buff da Awakening É um buff sensacional Ele te aumenta seu ataque Ele dá Casting speed Ele dá o caralho a 4 Você fica muito, muito, muito mais forte Usa ele também É muito, muito top Se você lembrar Que eu tô esquecendo muito É muito importante também Lembrar de usar uma vez o seu block Porque ele te dá um buffzinho Que aumenta muito a resistência Então por exemplo Vou mostrar aqui minha resistência pra vocês Eu tenho aqui 70% de resistência derrubada Que é o padrão que você pega quando você tem 2 cristais na sua bota Cistais da RBF Então o que que você faz? Você vai usar o shield Magia de escudo mágico Vai aumentar um tanto Vai pra 85% E aí você vai usar o block Ele vai pra 100% Ah tá Mas você tá viajando Porque o máximo que você consegue usar no PVP é 60% Mais que 60% não tem como Esse é o limite máximo Realmente cara O limite máximo é 60% Então tipo no PVP se você tiver 70% Os outros 10% que você tem não vai ser usado Não tem como uma pessoa ficar 100% de chance de não ter se derrubado por exemplo Ela tem ainda uma porcentagem de se derrubada Então se você tiver 100% e você entrar na fight É como se você tivesse 60% Só que por que que eu falo pra vocês usarem esse buff Usarem o Corel Aquado pra você ter mais resistência Porque agora existe esse cristalzinho aqui ó O de baixo ali Que ignora todas as resistências em 10% E não só esse cristalzinho Mas existem várias coisas que ignoram resistência Esquios, outros cristais, enfim Tem muita coisa Então se você tem 60% Ah vou ficar com 60% Porque mais que isso não importa Aí o cara tem 2 cristais desse na arma E já é menos 20% Então é como se você estivesse entrando com 40% De chance de ser derrubado entendeu? De resistência a ser derrubado Então se você entrar com 80% E o cara tiver 2 cristais desse É como se você estivesse no 60% entendeu? O Threshold Que no caso o Threshold Os caras chamam de limite né O limite é o que passa né O limite que passou Ele não vai servir pra nada Se você Se o cara não tiver nada Que reduz a sua resistência Não vai servir pra nada mesmo Mas geralmente vai ter E tá pra entrar uma outra off-hand Que também vai diminuir mais ainda A resistência da galera Então é O Threshold 60% Ele vai fazer Ele realmente Fica ali em 60% Mas se passar disso É bom também Porque todo mundo tem resistência Ignorar a resistência Um outro combinho Bem legal também Que a gente faz É usar a memória do sábio Usar o meteoro E aí você manda uma nevasca Pra dar aquele slow no cara Eu geralmente gosto de deixar a nevasca Até o final Até comer Mas eu nunca consigo ficar até o final Geralmente me derrubam Mas eu gosto né Mesmo me ferrando Mas enfim É uma nevasca É uma magia excelente E só pra finalizar Eu vou deixar aí um vídeo De eu fazendo combinho De você Do gelo Tá Que é você Derrubar a pessoa Seja lá qual for a skill Você derrubou ela E aí você usa a skill De gelo Mas ela tem que tá na barra Tá Porque se ela não tiver na barra Até você trocar E aí depois você mandar a skill de gelo A pessoa já levantou Então você tem que tá na barra Você tem que clicar direto na barra E aí ela vai mandar a skill de gelo E aí vai congelar a cara Uma dica é Quando o cara tá no chão Olha as perninhas dele Quando ele começou a mexer as perninhas Você manda a skill de gelo Que aí vai pegar O cara vai ficar congelado E aí você pode apertar Andando o C pra trocar Ou você pode usar pra frente F Aí vai de gosto Vai de costume de cada um Trocando pra awakening Você vai usar o E Pra colocar um debuff no chão E você vai apertar Shift F Se você não quiser colocar o E também Não precisa Eu acostumei a colocar o E Então às vezes eu coloco Às vezes não Mas é isso aí Bom, skills que você vai usar na barra É a energia de cura É a magia de velocidade A memória do sábio também Além do Evoleiro gelado Vem o congelamento Que são skills de gelo Essas são as skills que você usa na barra Ele troca automaticamente da awakening Pra sua mão primária E você não perde tempo trocando Usando a skill e voltar de novo Então você já troca direto automaticamente E a skill energia de cura Ela nem troca de mão Você usa direto na awakening Então, cara, eu acho que eu falei tudo aqui Acho que o único que faltou de falar Foi sobre o patch Que eu lembrei agora Que bom Qual patch que você vai usar Um patch é de longe E o outro patch é de perto Se você estiver em um duelo O patch de perto Pode até atrapalhar o inimigo Porque ele fica dando body block Fica aquele golem gigante Indo pra cara do inimigo sempre Então tipo Se tivesse o truco do weasley Toda hora ia estar um patch vindo na minha cabeça Que não mexe no saco Tipo, por exemplo Eu quero usar esse skill aqui Aí eu vou usar o cara que tá lá atrás Só que o golem gigante gordo Filha da mãe tá na minha frente Então aí ele vai atrapalhar Então geralmente eu uso o patch de longe Porque eu quero matar, dar dano E o patch sempre vai dar mais dano, obviamente Mas na hora de um x1, por exemplo Que eu quero que as pessoas se atrapalhem Antes de me usar eu uso o golem Eu acho que a última coisa que eu tenho pra falar A última dica Agora, nossa, me sugou esse vídeo inteiro Eu não tenho mais nada pra ensinar Mas eu vou falar É isso aí, vídeo bom tem que ser assim né Falar tudo que você sabe E é mais uma coisa que eu aprendi também Na hora da troca cara Super armor é muito bom Só que se você puder usar o block O block é melhor que a super armor Porque a super armor você vai tomar debuff Então se você tomar um debuff de velocidade Você já perdeu o duelo Obviamente você não deu dano suficiente no cara ainda Se no caso você Usar o block é bem melhor Porque você não vai estar recebendo dano nenhum Se a pessoa estiver usando a super armor você vai estar dando dano nela Então você vai estar ganhando a troca E você vai estar botando debuff na pessoa E ela não vai estar colocando em você Entendeu? Então o block é melhor que a super armor Mas na troca Toma cuidado com as suas costas Se você obviamente tiver uma pessoa nas costas Se tiver por exemplo Sorcerer Que elas passam cortando Sorcerer Ela passa cortando dentro de você Então se você estiver usando o block você vai cair Então você tem que usar a super armor Então tem que saber qual classe você pode usar Super armor ou qual classe você pode usar o block Na verdade qual classe você é obrigado a usar a super armor ou qual classe você pode usar o block Então essas são todas as minhas dicas aqui para o Witch Se ficou alguma dúvida Coloca aí Entra no meu Discord lá Pergunta lá Que eu sempre estou respondendo as dúvidas do pessoal que tem lá no meu Discord Eu estou fazendo live também Então não esquece de me seguir na Twitch E cara Espero que você tenha gostado Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Se inscreve aí no canal E comenta aí A sua dúvida E o que você achou do vídeo Demorou? Muito obrigado Eu vou bater a mena tudo